Pergunta difícil para o Diego aqui do loteamento Seu Leopoldo na cidade de Ilhota. Faça uma comparação com a concorrência. Márcio, para investimento, para moradia, a gente está na melhor localização hoje de Ilhota, Márcio. Faça acesso entre a 470, Jorge Lacerda. Nossa altura é o diferencial aqui. Lotes acima da cota de enchente de 2008, Márcio. E a infraestrutura é impecável. Ruas asfaltadas, calçadas em pêver prontas. Não tem comparação, Márcio. E o centro, né? O centro vai ser aqui, Márcio. Vai vir um centro comercial, um verdadeiro shopping. O centro de Ilhota será aqui no loteamento Seu Leopoldo. Ligue 479-9233-7766. Não perca.